Às vezes aparece coisas no PET scan que nem tudo é maligno, né? Então o PET scan ele capta tudo, ele vê desde dor de garganta até metástases de câncer. Então a gente precisa ter, né, avaliar cuidadosamente o resultado do exame, a imagem, a gente precisa ver a imagem também, pra isso em si que existe ponto de dúvida biópsia, enfim, a gente precisa avaliar, né, esse exame com imagem, com lado, com tudo, com o paciente junto, né, porque nem tudo que brilha no PET é câncer. E o PET, ele é um exame, assim, ele é muito sensível, ele vai brilhar, ele vai captar com tudo. E às vezes o que brilhou, o que captou lá no PET scan, não é suficiente pra que a gente mude um tratamento, porque às vezes o paciente tá tendo benefício clínico com o tratamento e pode ser que a gente faça um tratamento local pro paciente e não troca o tratamento, dependendo da captação no PET. O PET, eu sei que deixam vocês extremamente nervosos, porque vocês vão olhar lá, captação, hipermetabolismo e vão achar que tudo é câncer, mas nem tudo que brilha no PET é câncer e nem toda a captação do PET é tão relevante que faça com que nós, né, mudemos o tratamento. Então, o PET é um exame muito bom que precisa ser indicado, né, sempre que é necessário, mas precisa ser avaliado com olhar experiente, multidisciplinar. Legenda Adriana Zanotto